A metrozinha é nóis, mano. É nóis. Isso aqui eu vou até gravar. Eu sento o dedo nessa porra. O Edsfaen disse assim, o vento é pra jogar é cedo hoje, ó. Vamos ver aqui. É, Matacono. Acho que quem tem moral em casa é só nós dois mesmos, viu? Que o resto... Vem porque é cagão. Metrozinha aí, 2024. Metrozinha ainda tá viva, hein, mano. Pegar a bandeira que eu não sou besta nem nada, né, véi? Pegar a bandeira é nóis, bora. É igual a pista sob nossos controles. 500 é 500, né, meu filho? Uma malada acolá, ó. Deitou, 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 deitou. Tem um vagabundo ali, ó. Tomando o queixo. Perfeito, macho. Eu vi que a bicha foi pro lado. Agora vai, filho de uma ego. Rapaz... Homem ruim da peste sou eu, mano. Tem que calma aí. Deixa comigo, tá todo o seu controle. Partiu o Galeano. Já, bicho. Cadê o caba? Segura o cu aí, dois, tem três. Eita, urubu do Pix. Eu te pego, o caba safado. Cadê os caras, véi? Vou chegar logo é grosso, na bazuca mesmo. Segura, porno. Porno é no bucho. Porno é no romblo. Eita, mano. Os caras tão pesados aí, viu, pivete? Vai, 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 mano. Encosta aí. Vai, tu quer? Vai, valente. Vamos lá, vamos pra cima, mano. Não vai dar! Para ali, ó. Levantou ali o ladrão, ó. Oxe, não matei, véi. Vou por aqui, vou por aqui. Calma aí. Vamos cercar, vamos cercar, mano. Fica por aí, fica por aí que eu vou por aqui. Isso, cê a coca, cê a coca, cê a coca. Acho que o vagabundo é por lá, ó. Pô, safado, macho. Tem um ali, ó. Ah, te dou uma égua. Eu vou pegar esse elemento aqui, mano. Eu vou pegar, vou pegar, vou pegar. Deixa eu ir comigo. Eita, pavo. Tinha um burrado, cara. Mas muito viado. Tem dois caras aqui, mano. Eita, pô. Cadê os caras, pivete? Lá no céu. Vem, vagabundo. Eita, anda. Toma, Renan. Na cobertura, tô na cobertura, tô na cobertura. Vem, safado, macho. Põe aqui o trouxa, ó. Faleceu. Toma, seu otário. Vai comendo longe do sol. Esse queima que é um doce. Ó, oi. Morre, cachaceiro, fila da mãe. Tá cocado esse bai tolo. Toma no olho. Oxe. Ali, 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 ó. Tem outro, tem outro. Derrubei, derrubei, derrubei. Dá pra achar de ser otário, viu, Roma? Cê entendeu, velho? E aí, meu parceiro? Toma aí, ó. O amassaboi. O tuco, seu molde chifre. Toma. Cadê tuco? Cadê teu primo? Vem cá, safado. Oxe, macho. Acordei assim. Amostradinho. Ó o zóio, doido. Vai, 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 mano. Risque a bala desse corno. Tá, seu fila da puta. Opa. Opa, meu filho. Opa. Eita, pá. Toma, caba safado. Opa, mata corno. Toma. Aqui é o desmorte a corno. Capa corno. Vai, vai, vai. Pitomba. Eu apertei na hora errada, mano. Saiu sem querer. Vai, vai. No oi, viu? Seu porno. Toma. Tarpado. O cara tapa, velho. Tinha ali, ó. Ei, trouxa. O rapaz aí tá com armadura boa, viu, mano? Oxe, o cara não morreu. Chupa, mata corno. O galhão tá na área, meu filho. Fica ligado. Perigoso até na calça ele cagar. Fala, L1001. O homem troca mais de conta do que de cueca, macho. E o cara que faz isso é corno. E mesmo aí, meu cabrinho parceiro. Peladão de galinha. Ó o que é, cara. Oxe, matou, mano. Olha lá as porra, hein. Vou por aqui. Vou pra cima. Já derrubaram, ó. É isso aí, galera. É nóis. Vai, vai, vai. Vagabundo aqui. Vagabundo aqui, ó. Calma na cabeça. Hoje já era. Marivaldo. Chupa essa daí. Caga tronco. Tem mais aí, pivete? E o cabra tá nervoso, viu? Já calma, porra. Apareceu aqui, ó. Vem, viada. Caralho, mano. Botou aí. Outro cara. Quem vem? O cabra tá brotando cor. Vai chover, né? Isto é a maior putaria. L1001, dê o like. É isso aí, meu parceiro. Obrigadão, mano. Obrigadão pela presença. Boa noite aí. Quem não tiver deixado o like, mano. Deixa aí. E quem tiver o PS4, bota no BF. Chega aqui no servidor aqui dos colos do Vimpel, mano. O cara ali, ó. Ah, meteoro de Pegasus. Eita porra, tem um cara aqui, macho. Ainda bem que era esse maluco aí, ó. Ali, 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 ó. Ah, acabou-se o cara doce, meu patrão. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.